Deixa eu mostrar aqui pra vocês, pra vocês entenderem a parada Essa é a TV Que tava no quarto Que eu comprei recentemente Quando o estúdio fica pronto, quando tiver dinheiro também E o que que acontece? Vamos lá É... Eu cheguei do Flow ontem Cheguei do Flow ontem Mano, nem tomei banho Tirei a roupa e fico pra cama Tava cansadão Ontem eu tava numa vibe esquisita Não quis ir dirigindo Peguei o Uber pra ir lá pro Flow E... Cheguei A Bruna ainda tava acordada e tal Aí deitei e fui terminar de ver o filme que eu tinha começado a ver O Solista Até já tinha visto esse filme Pra dar uma par na cabeça Aí... Durmei Mano Do nada Meu parceiro Caralho aí Eu pensei que tinha caído o avião aqui em casa Pô, tu tá dormindo Mó silêncio do caralho Mó barulheira da porra Mó barulheira da desgraça Não, vocês não tão entendendo Aí eu acendi a luz Acendi a luz Cadê a TV? Mano, a TV no chão Porra Assim Eu não sei, mano Mas se... Brother O mais assustador não é isso As coisas caem no chão Gravidade Natureza Mas o suporte não soltou O suporte não soltou O suporte não tava solto Normalmente quando a TV cai no chão Porque o suporte soltou da parede, né? Não, mano O suporte tava num lugar bonitinho Botar a câmera na casa? Então, tem aquela câmera lá A gente pode botar ela Tem aquela câmera lá A gente pode botar Porque tá acontecendo alguma coisa aqui Não foi normal o que aconteceu essa noite E... Mano, eu gravei Eu juro pra você Eu peguei na hora O celular comecei a gravar Eu tô de cueca, velho Eu nem sei se eu vou botar no canal essa porra Eu tô de cueca Aí eu pensei que tinha estourado O... Eu pensei... Aí eu fui dormir Puto Puto Chorando Chorando Eu tava chorando, velho Assim Não desceu uma lágrima Mas eu tava chorando Eu tava em posição fetal, velho Chorando horrores Porque, cara Eu sei o quanto a porra da TV custou, velho Não foi barata a porra da TV Mas eu queria ter uma TV da hora no quarto Tem LED, entendeu? Porque, pô Ela não brilha Ela não fica brilhando o preto dela Quando é preto parece que tá desligada as luzes É muito da hora a TV Quando tá tudo preto Fica tudo preto Parece que a TV tá desligada E fica uma escuridão Então é, mano Sensacional Cara, as coisas são esquisitas Eu... Eu não sei se vocês viram o vídeo da instalação das luzes solar Tem um monte de lugar aqui Que do nada liga a luz solar E é por detecção de voo-movimento É sério? Não tô de sacanagem, não A Alexa liga sozinha de vez em quando Luz piscando O nosso banheiro tá cheio de mofo Nosso banheiro tá com muito mofo Muito mofo Assim De umidade, velho Eu tenho que fazer obra naquele banheiro ali, inclusive Aí Eu tava pensando em chamar o Spook, velho Pra dar um Tá ligado? Vou tocar o sininho aqui Não, aí Eu vou upar Eu tô upando aqui o vídeo Calma aí Tô upando? Tô upando Eu vou mostrar pra vocês o vídeo, vai É... Cara, o suporte tava intacto O suporte não tava quebrado Alguém Estão entendendo? Essa TV Tem dois meses Que tá lá na parede, velho Ninguém esbarrou na TV Tava todo mundo dormindo O cachorro tava dormindo Os cachorros dormem com a gente Ainda bem que não dormem no chão Porque senão teria machucado o bichinho A TV é meio pesadinha Então já não é a primeira vez Que anda acontecendo as coisas aqui em casa Aí esse negócio da TV Juro pra você Ela tá Ela tá toda amassada em braço Ela tá... Ela explodiu Parece que alguém pegou a TV E jogou a TV no chão Eu parei pra ver a TV ali agora Eu cheguei tarde Mas eu parei pra ver a TV ali agora Parece que alguém pegou a TV E jogou no chão, velho É, essa TV é um pouquinho pesada O que que acontece? O mesmo suporte que tá lá Que tá nessa TV É o suporte dessa TVzona aqui Que ficava lá no estúdio Ou seja É o mesmo suporte que ficou anos E nunca caiu É aquela TV ali É pesada pra caralho É de 75 polegadas A outra que tava lá no quarto É de 65 que é LED É mais levezinha Mas é pesada Mas assim É, é, é Não tão pesada Não... O Dimitri Dimitri O suporte não está solto Eu tô esperando Upar o vídeo aqui Pra mostrar pra vocês O suporte não está solto Não está solto, velho Os doguinho fica latindo sozinho Vendo coisa lá fora Vai querer ligar a câmera mesmo? Já configurei lá logo, mano Bota ela ali Filmando nós dormindo Entendeu? Fala aí, galera No começo da live Eu comentei E vou comentar aqui agora Que eu tava esperando Subir esses vídeos E não mostrei É... Mano Duas e meia da manhã Duas e meia da manhã Do nada Vem uma barulheira Dentro do carro Eu agarrei a Bruna E a gente ficou encolhidinho Que a gente não sabia O que tava acontecendo Eu pensei que tinha caído Um avião aqui Dentro de casa, velho Eu levantei, velho E eu tô assustado com isso Vê se vocês conseguem Me ajudar, velho É sério essa porra E... A gente acabou de passar Por um pesadelo aqui Eu nem sei se vai pro meu canal Se vai pro canal do rato Porque... Mas eu... Vamos lá Eu vou gravar Não vou gravar o vídeo inteiro Eu só resolvi gravar mesmo Por medida de desespero Porque eu não sei o que que eu faço São... Que horas são, amor? Duas e trinta e três Duas e trinta e três da manhã A gente tava dormindo Mano, eu tô sem camisa mesmo Tô de pijaminha do sempre Tá todo mundo Hiper assustado aqui em casa Ó o cachorro O cachorro, tipo Cadê o Tantan, mano? Tô aqui, mas eu li Ele pulou aí? Uhum Cadê? Deixa eu ver Tantan assustadão, velho Tantan assustadão, mano A gente tava dormindo A gente tava dormindo do nada Uma barulheira da desgraça, mano Que a gente se agarrou Pensou que tava caindo um avião aqui Foi horrível E do nada Eu vou acendo a luz E olha só, velho Minha TV, mano Não tem nem dois meses que eu comprei essa TV Tantan assustadão Pô, Tantan assustadão Pô, Tantan Ninguém aí Ninguém aí Trabalha com assistência técnica não, velho Pra arranjar o LCD novo Mil builds Na moral Uma carcassinha nova Mano, sabe o que que é mais assustador? Tipo Porra, a TV caiu A gente pensa O suporte desprendeu E tal Essa Tem dois meses que eu comprei essa TV Inclusive ela chegou A galera que o Skip deu aí o O Rust Ela chegou no dia que eu fiz a festinha aqui Que o Skip levou o meu chinelo Então, mano, tem mais ou menos uns dois meses Que aí foi julho, agosto, setembro É isso Brother Não foi o suporte que caiu, velho Cara, tem peda Tem garantia Acho que a garantia vai cobrir isso daí, meu bom Eu só olhei essa porra Primeiramente eu fiquei Puto agora Eu tô triste, velho Mas assim É inexplicável essa merda Vai ter caído Alguém escorregou Valeu aí, mano Vai me ajudar a acompanhar a TV novinha Olha só O suporte não Não tá quebrado Olha só Aqui, velho Eu dei uma olhada, ó Tá preso aqui Ó Tá preso aqui Tem essa fitinha isolante aqui Mas tá preso aqui Aqui também não soltou, ó Ó Tipo Como é que esta merda caiu, velho Tem quanto tempo isso daqui já na parede? Mais de mês já É, eu tentei no meu vídeo Eu gravei vídeo Foi antes de viajar Nossa, bem antes Foi o que? Foi na época da festa junina Foi em julho Júlia Mano, assim É muito inexplicável essa parada Muito inexplicável mesmo E a TV Ó como é que ficou a TV Eu liguei a TV Vamos lá Eita, Ian Tá ligando, mas Ó Naruto Deve estar no canal do Naruto Da Samsung A mozão tá até chorando Essa TV foi muito cara Tipo Pô, mano Na moral Eu tô muito triste Com essa TV, velho Pô, eu tô muito triste Ela é muito nova Ela é QLED, velho Tipo A gente quis botar uma TV grande aqui, né E boa E não durou duas meses, velho A TV Oh, se alguém conhecer aí, mané Uma assistência Essa TV é 2021 O que que acontece? Normalmente Essa TV queima a placa Uma placa mãe É É E não queima o O visor Né O painel Porra, mané Dá uma moral aí, meu parceiro E a placa também Dessa TV é cara pra caralho Não é barata, não É cara Porra Não me chama de cabaço, não, velho Porque Ó Eu juro pra você Quem instalou essa TV Fui eu, mané Com meu pai E, mano A TV tava A TV tava presa Gente, olha só Eu não tô de sacanagem, não, ó A TV tava presa E deixa eu mostrar aqui pra vocês, ó O que mais assusta É que esse tipo de suporte aqui Ele parece ser vagabundo Mas ele não é Esse Esse é o mesmo suporte Eu só tirei É o suporte que eu usava lá no apartamento Da TV ali de trás Que é de 75 polegadas Que é pesada pra caralho Ficou anos no estúdio lá E o que que acontece Você tá vendo aqui, ó Ele Ele entra e desce Mano Mesmo você subindo Ele não sai Você tem que subir E jogar pra direita Pra ele sair E o estouro foi tão grande Que parece que Parece que tiraram e jogaram no chão, velho Como ela caiu E eu sei lá, caralho É por isso que eu tô Mano Eu nem sei Eu só vou dormir no meu quarto Eu tô querendo ir embora daqui Como é que essa porra saiu daí, mano? Se Esse suporte tivesse soltado Se a rodinha lá tivesse quebrado Depois até gravei de novo Achando O que que acontece? Aconteceu de madrugada isso daí Eu gravei isso daí Aí de manhã eu saí Cheguei de noite Aí eu falei Pô, vou terminar aquele vídeo lá Pra botar no meu canal Foda-se Pelo menos eu vou ganhar um dinheiro Com essa porra Aí eu fui gravando de rato Aí o que que eu pensei Aquela rodinha ali Deve ter trincado E deve ter caído Essa rodinha aqui Não, mano Não Eu jurei Eu acordei de manhã Eu falei Não, o suporte quebrou E fiquei com aquela porra Na minha cabeça O suporte quebrou O suporte quebrou O suporte quebrou Então tá tranquilo O suporte quebrou Mano, essa rodinha aqui Eu pensei que ela tinha quebrado Ela não quebrou Ela tá inteira As duas Véi Eu não sei Que dilatou o ferro, mano Que frio Dilatou o ferro, véi Que ferro, véi Tu acha mesmo que aquela rodinha Vai passar aqui, ó Rodinha gorda Não foi os cachorros Tava todo mundo dormindo, véi Você não tá entendendo Essa porra É, é Não tem Eu não tenho faxineira Eu não tenho faxineira Eu não tenho faxineira, gente Não tem como A TV é pesada Eu não sei como isso aconteceu Eu não sei como isso aconteceu Acho que chegou a hora De chamar o Spook aqui em casa Não é o primeiro Não é o primeiro caô Que acontece aqui Cara, eu sou o tipo De uma pessoa que Mano Não sou cético não Tá ligado Eu sei que tem uns bagulhinhos aí E a TV Deu merda? Porra Tu ainda pergunta? Olha como é que a TV tá, véi Parece até o sertão Seca Rodando Naruto Naruto Deve tá no canal do Naruto Da Samsung E aí, meu amigo Mosaico? Não sei Tá ligando a TV Mano, a porrada foi muito grande Quer ver? Deixa eu ver se tem A outra parte do vídeo aqui Eu tentei que subir esse vídeo Vamo aí Isso aqui eu acho que foi lá No tiozão Foi tiozão Que eu fui lá gravar Aqui, ó Ó, fiz uma brincadeirinha de rato Aí, olha só, gente Eu fui analisar Mano, a porrada foi muito grande No chão, véi Vou no local Ah, mas tem que ser sobressalientes Ó Não tem CD não, filho Porque, ó A carcaça foi pro brejo aqui Mas Temos aqui Peças sobressalientes Ah, mano Na moral Pô, tô muito chateado Dessa TV, véi Cara, eu nem cheguei a ligar Nenhum videogame nela, véi E essa TV é mó boa Pra jogar videogame, mano Tchau, tchau Tchau Tchau